Olá pessoal, tudo certo? Vamos falar aí sobre esse fechamento de janela, né? E sobre os reforços anunciados pelo Internacional. São 14 reforços anunciados pelo Inter no total. 14. E acho que hoje chegou um que tu pode dizer, esse é reforço, esse chega pra ser titular. De todos que chegaram até agora, o grande jogador contratado e afirmado é Fabrício Bustos. Nenhum outro, né? O Gabriel. O Gabriel chegou, mas é titular, tá bem? Acrescentou qualidade, Gabriel, Lisieiro, né? E agora, né? Jogadores não. Mas Alan Patrick, esse sim, esse é um reforço de um outro padrão. Esse é um reforço de um jogador que chega pra ser o articulador nesse modelo que joga o Internacional com o jogador à frente dos dois volantes, onde tá hoje o Edenilson, provavelmente o Edenilson será um dos volantes e o Alan Patrick entra ali. Então agora o Medina, ele tem jogadores, chega, não dá mais pra dizer, olha, vamos esperar. Tá na hora de montar um time. Aliás, tá atrasado, né? Já perdeu o Copa do Brasil, já perdeu o Gauchão, né? E agora tá aí nessa, num brasileiro, um trabalho de montar um time a partir de agora. Porque sim, é montado zero. O que que tem o Internacional de montado, assim, de organizado, de definido? Agora pode ser linha de três em vez de dois, né? No sistema defensivo. René também foi anunciado, esse é outro que chega pra ser titular. Mas esse é um jogador que chega pra ser titular pela fragilidade dos demais. Não porque seja um grande jogador. Já o Alam... Mas é bom jogador o René. Jogador regular, firme, muitos anos no Flamengo, tem experiência. Acho que vai acrescentar. É mais jogador que o Moisés. Vai ser titular do Inter. Vai ser titular. O Vitão, que eu lembro também, é um jogador que chega e joga. Vai ser titular, tá? Agora, eu acho que o Bustos, esse sim, é o diferencial. E o Alam Patrick é um jogador que pode trazer, né, esse... Essa qualidade do meio pra frente que tá faltando. No mais, gente, é o Pedro Henrique que foi contratado. Eu não sei, eu até perguntei no Twitter hoje, fecharam as categorias de base do Inter. O Inter não nos surpreende com ninguém da base. A gente ouve falar dos guris da base quando eles estão na base. Do Estevam, né, do... Do... Do Taolara, né, que foi muito falado, né. O Vinícius Tobias, menino da lateral direita, que nem jogou no profissional e já foi pra Europa. Quer dizer, a gente conhece os jogadores atuando na base. Eles não sobem. Eles não sobem. Não adianta estar em grupo principal. Eles precisam entrar no grupo e jogar. E no Inter eles não jogam. Infelizmente, eles não jogam. Não aparece um jogador. E parece que é uma dificuldade nos estrangeiros. E aqui não tem nada a ver com estrangeiros. Não, parece que é uma questão cultural. Porque quando o Abel tava aí, antes era o Cudê. Você lembra que com o Cudê, o Yuri Alberto não era titular. Jogava Paulo Guerreiro, Thiago Galhardo. O Yuri Alberto não era titular. Fez bom trabalho o Cudê? Fez. Mas na escolha de jogadores da base, não. Muito menos na relação Grenal, onde ele não conseguiu ganhar nenhum Grenal. Jogou seis, perdeu quatro, empatou dois. E não revelou ninguém da base. Aí vem o Abel. Pegou o time naquela confusão política, né? Criada aí por essa divisão, essa ruptura que começou lá atrás e que agora foi implantada no futebol. O Abel, o que ele fez? Firmou o Prachetes, que já todo mundo via que era bom jogador, mas entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía. Não, não. Foi ser titular do time do Abel. O Caio Vidal, o Inter não tinha extremo ano passado, a justificativa para o Medina, não deram os jogadores. Ele joga com extremas, o Inter não tem. Bom, o que o Abelão fez? Botou o Caio Vidal de ponteiro e foi vice-campeão brasileiro, gente. Eu sei que vice não é título, mas vice é alguém que disputou. É alguém que está lá na ponta de cima. E que talvez com o Tyson, que foi contratado agora, com o Alan Patrick, ou seja, com aquela base, e alguns bons jogadores e um trabalho de filosofia, poderia chegar mais longe. Agora, é incrível, são 14 reforços. Mudou a fotografia, mudou total a fotografia. O Inter agora tem que fazer um time, esse é o desafio do Medina. E fica essa questão, para que serve a base do Internacional? As categorias de base do Inter servem exatamente para quê? Porque ali se investe, ali tem dinheiro. O que acontece? Que o trabalho é bem feito na categoria de base. Eu não estou criticando a base. Eu estou criticando já acima da base. O profissional, esse pessoal que é responsável por achar os guris da base, detectar quem é quem e subir. Por que isso não acontece no Inter? Daqui a pouco, ali no Grêmio, com todos os problemas que tem, mas tu vê, surge o Gabriel Silva, surge o... Agora o Bitello está jogando e surge um, surge outro. Surgiu o Elias. No Inter não surge ninguém da base. Ninguém. O Inter está amontoando lá. O Gustavo Maia, agora veio o Pedro Henrique. O Wanderson, que está machucado. E assim vai, vai contratando, gente. O David foi contratado, que eu acho bom jogador. O elenco agora que está aí, dá para fazer um bom time. Dá para fazer um bom time. Eu, por enquanto, não acredito no Medina. Não acredito que ele vá fazer um bom time. Agora eu estou louco para que ele me desminta. Agora, só não dá mais, né? Para o pessoal que aplaude tudo, não dá mais para os defensores, né? Do modelo atual, da ruptura, dizer que tem que dar tempo para o Medina, que estão faltando os jogadores. Acabou esse assunto agora, né? Vamos agora cair na real. Eu hoje li uma cobrança num comentário que eu fiz a mesma crítica que eu fiz para o Grêmio e eu fiz para o Inter na estreia dos dois campeonatos. Se não levei em conta que o Grêmio jogava contra a Ponte Preta e o Inter contra o Super Atlético Mineiro. Mas parem um pouquinho. Como é que eu vou tirar de contexto? Eu não estou analisando só Inter e Atlético Mineiro. Analisei sim o jogo, mas eu tenho que contextualizar. Não é contra o Atlético Mineiro que o Inter teve dificuldades. Ele teve contra o 9 de outubro, ele teve durante todo o gauchão, nem na final chegou. Ele teve dificuldade contra o Globo, tomou dois e saiu da Copa do Brasil. Então como é que eu... Não posso tirar isso de contexto. O Grêmio, com todos os seus problemas, foi campeão gaúcho. Tem uma taça levantada com todos os seus problemas. O Grêmio está na B. Pegou a Ponte Preta, que é um horror. Sabe quais são os dois bons jogos do Inter em todo ano? Duas vitórias em cima do Grêmio. Os dois granais que o Inter ganhou de 1 a 0. Só, mais nada. E tem que saber quem é o Grêmio. O Grêmio é esse aí que a gente está vendo. Está na segunda divisão. O Inter só ganhou do Grêmio, quando jogou bem. Só. Não tem uma outra atuação que tu vai te sacar. Bah, como jogou bem o Internacional? Não tem. Não tem. Então agora, meus amigos, 14 reforços. O Inter apostou muito mais na quantidade do que propriamente na qualidade. Tomara que a qualidade apareça também junto com a quantidade. Tomara. Para isso aparecer, tem que ter sistema coletivo funcionando. Tem que ter trabalho coletivo. Que é o que está faltando nesse momento no Internacional. Mas eu saúdo especialmente a chegada do Alain Patrick. Eu acho que esse é o jogador que realmente chega para agregar. E agora, acabou o recreio, seu Medina. Já foi a primeira rodada. O Inter está preocupando todo mundo. Está na hora de fazer um time. 14 reforços. Agora falta fazer um time. Ninguém dá base, né? Não esqueçam isso. As categorias de base do Inter talvez fechem até o final dessa administração. Não sei. Porque elas não servem para absolutamente nada. Elas revelam jogadores para outros clubes. Não para o Internacional. Se é esse o objetivo, então mantenha aberta. Agora, eu sempre ouvi dizer que a ideia inicial era o aproveitamento do time principal. Não é o que acontece no Inter. Está bem? Um time. Um time. É só o que o Internacional precisa agora. E se a quem é que pode fazer isso, não tem mais ninguém. Não vai ser o Paulo Otuori. Não vai ser o Alessandro Barcelos. É o cacique Medina. Ou ele agora assume e monta um time do Internacional para que pare esse fantasma que a gente está vendo de que o Inter vai disputar só para não cair. Ou ele resolve essa situação. Ou, por favor, a diretoria pense mais no clube do que nas suas convicções. Mais nos fatos do que nas teses. E trate de mudar o comando técnico. Está bem? Valeu, gente. Quem não está inscrito no canal, aí se inscreve. Deixa eu agradecer sempre os meus parceiros. Estão sempre aqui comigo. A Bruscat Wine. Melhor qualidade de vinhos do Brasil. Vinhos premiados por todo o Brasil. Você encontra. O link da Bruscat Wine está aí. Bruscatwines.com Entra ali, digita o código promocional Nando Gross e tem 50% de desconto em qualquer compra. Olha que barbado. Espumante. Vinho rosé. Vinho branco. Vinho tinto de alta qualidade. Essa promoção vale também na área 554. Os calçados da Alissa. Tá? Também. O link está aí do site. Calçados, tênis, chinelos. Alissa 554.com Entrou ali, digita o código promocional Nando Gross, 50% de desconto. E a gente tem também, né? Aí é muita marra, né? A maior metalúrgica do Brasil está com a gente. Eu estou falando da Renos. A Renos está aqui, ó. Esses enfeites, adornos, tudo isso aí que é feito para calçado, fivelas e tal, tudo é feito pela Renos. As principais marcas anunciam com a Renos. Anunciam não. Fazem o seu produto na Renos. Então, se você tem uma empresa de calçados que está começando a fabricar, vá direto e procurar a Renos. Está aí o contato também. Está bem? Lá faz a Beira Rio, faz a Dakota, faz a pegada. As principais marcas estão junto com a Renos. E sempre conosco também está aqui, ó. A minha parcerona, DKP Logística e Mudança. Está pensando em fazer qualquer mudança, qualquer serviço de entrega de um lado para outro, buscar, trazer, levar, se mudar. Pensa logo na DKP. Valeu, gente. Muito obrigado pela parceria. E não te esquece, te inscreve no canal, avisa os amigos que estamos por aqui, né? Afinal de contas, é só a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Valeu. Aquele abraço. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aquele abraço. Obrigado.